Olá! Imagine que a vida é uma receita. Você, nessa receita, vai escolher para sua vida os ingredientes que mais combinam com você. Não é assim? Assim são as suas escolhas. Como você tem feito as suas escolhas? Outras pessoas estão fazendo as escolhas para você e quando as escolhas dão erradas, você costuma culpar o outro, costuma ficar irritado, nervoso, fica para baixo, desiludido, desacredita em si mesmo. Então, faça das suas escolhas o ingrediente do seu bolo. Escolha tudo aquilo que for melhor para você e antes disso você tem que analisar, ver o que realmente você quer numa situação. Então, analisa a situação fática do momento, analisa onde você está e onde você quer chegar, analisa os pontos positivos e negativos que possam afetar a sua escolha ou fazer com que a escolha dê errado. E coloquem nas suas escolhas valores e princípios que se adequam a você. E o segredo maior, não deixe que as outras pessoas façam a escolha para você. Para isso, você precisa ter muita autoestima e autoconhecimento, você precisa saber o que quer, você precisa ter amor próprio e entender que todas as escolhas que você faz é o resultado da sua vida. E as escolhas fazem você. Você faz as suas escolhas e as escolhas fazem você. Então, toda a sua vida será determinada pelas escolhas que você fizer. Se der errado, não desanime, não tem como acertar sempre. Nós só temos acertos e crescimento na vida quando erramos também. Às vezes, uma escolha errada leva para um caminho certo, um caminho desconhecido que te leve para uma felicidade. E as escolhas erradas, elas vão fazer você crescer. Eu faço muito curso motivacional, curso de desempenho e tal. E uma vez eu fiz, há muitos anos atrás, cursos de grupos, tipo de gincanas, em que trabalham toda uma parte nossa de escolhas, de percepção do que você realmente quer. Enfim, são exercícios bem interessantes. E são grupos. Então, a gente passa por várias etapas até chegar ao final e ter um grupo vencedor. E o último, o meu grupo era muito legal, muito interessante. E a última atividade desse curso, dessa gincana, eles fizeram algo diferente. Então, aqui, as equipes podiam escolher um trajeto de atividades que iríamos fazer e que a gente via, mas era bem complexo. Por exemplo, tinha que passar descalço, pisar na brasa, em tapete de alfinetes e outras coisas assim. Só que nós víamos que ia doer, nós víamos que ia machucar, nós víamos que não ia ser tão confortável. E que ia depois ter consequências, e consequências não muito boas. E do outro lado, tinha uma porta grande, negra, fechada, e que nós não sabíamos o que tinha lá dentro. E as equipes tinham que escolher entre aquela porta e entre o que nós estávamos vendo. Quem chegasse ao final, fizesse o exercício certo, iria somar os pontos e ver qual a turma que seria campeã. E todos escolheram para aquela conhecida, aquela que ia trazer consequências e dores, mas sabiam, os olhos enxergavam o que era. Ninguém escolheu a porta fechada, desconhecida. E depois, quando nós fomos abrir, a porta dava para um campo verde aberto, que estava escrito Seja bem-vindo à liberdade, você ganhou o ponto máximo. Assim somos nós. Quantas pessoas ficam em lugares, em trabalhos, em relacionamentos que estão sofrendo demais, que não são felizes por medo do desconhecido. Preferem ser, pisar em brasa, preferem machucar o pé, preferem chorar, preferem sofrer, do que fazer uma nova escolha e recomeçar uma nova vida. Então a minha ideia para você é, mesmo que seja desconhecido, mesmo que você vai fazer escolhas que você não está acostumada, ou acostumado, faça escolhas que te levam ao caminho melhor. Não aceite ficar em situações que te desagradem, que te fazem infeliz. E não atribua as suas escolhas às outras pessoas. Para, porque ninguém tem que responder por algo que diz respeito à tua vida e não à vida do próximo. Começa a se responsabilizar pelas suas escolhas. E aceite as consequências que vierem, porque foi você que escolheu. William Shakespeare fala, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. E a Bíblia diz, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Moisés capítulo 3, versículo 17. E eu quero terminar dizendo, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi seguir Deus. Foi escolher seguir Deus, foi escolher entregar a minha vida, o controle da minha vida nas mãos de Deus. Foi ler a palavra de Deus, foi entender a vontade de Deus. Na palavra de Deus, você encontra a resposta para todas as suas perguntas. E ali, Ele vai te dar o caminho melhor que você deve seguir para fazer as suas escolhas. Olha, lembre sempre, as escolhas são suas e não dos outros. A vida é sua e as consequências das suas escolhas fazem você. Um grande beijo.